A Rita A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou muito sangro que não tinha não, mas causou perdas e danos Ela levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou no violão Mas a Rita levou meu sorriso, meu sorriso terra da meu ação Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e sem mais Levou seu retrato, seu trato, seu prato, que papel Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou Não levou um dos pão porque não tinha não, mas causou perdas e danos Ela levou os meus planos, meus pobres enganos, os meus vinte anos, o meu coração E além de tudo, me deixou no violão E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal